Música Esse cuidado com o esgoto, com a água em si, com todo saneamento, é histórico em Jundiaí. A cidade foi acariciada com pessoas voltando para o saneamento. Tem cidades que as pessoas são voltadas para engenharia, para rodovia, para aviários. Então, aqui em Jundiaí, nós tivemos essa preocupação, ao longo da história, essa preocupação. Então, desde 1953, a gente vem com áreas de tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, Jundiaí contou com essas pessoas voltadas para esse assunto. Participe da 14ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ. Sexta-feira, dia 12 de dezembro, às 9h30 da manhã, no Auditório Planeta Água, do DAI Jundiaí. Compareça! Música 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 Música